É o feeling. Eu acho, né? Pela análise que vai sair amanhã, já vou adiantar e depois o pessoal corre amanhã assistindo, não minta pra mim. Não minta pra mim. É, os dois mentem. Ah, é? É. E os dois falam a verdade. Mas, Ricardo, como é que é isso? No início as pessoas não entendiam muito bem isso. Porque as pessoas acreditavam que quando eu mentia tinha que ser 100% mentira. Sabe filme? Sei. Spy, spy. Lembra do Spy, spy do Médio? Claro, claro, claro. Você lia Médio, cara? Lia pra caramba, me influenciou muito. Muito, me influenciou, cara. Pra caramba, cara. Médio era muito legal, né? Eu ficava esperando na banca. Asterix, você lia Asterix? Tudo, tudo. Cara, eu era um rato de banca. Cara, meu. Eu lia muito Médio, cara. E aí, as pessoas acreditam que existe esse Spy, spy, né? Um que é todo ruim e o outro que é todo bom. Não existe isso. Na vida real, você é bom, é ruim, é mais ou menos. Você é ético, às vezes você não é. E é assim que acontece a vida. Quando você erra, você erra porque você errou. Não tem uma pessoa 100% certa, mas 100% errada. Então, o que eu percebi ali? Primeiro que os dois estão extremamente com uma narrativa dissoante de uma realidade. Construída? É. Ela foi pensada? Foi. E cada um no seu estilo. Um no estilo muito linear, sem lembrar que é o Melody. É Melody, não? Como é? É, pesquisa o nome. Melody é a menina. MC... Como? Milon. Eu troco os nomes, de verdade. As pessoas não acreditam que eu troco os nomes. É, não é Melody. É, Milon. Então, ele tá assim, por que ele fez isso? Ele fez aquilo? E babá. Então, normalmente, quando você tá olhando e não tira os olhos... E muitas vezes tem um mito, né? Que o mentiroso, ele não consegue encarar. Não, é o contrário. Normalmente, o mentiroso, ele fica... Porque ele precisa dos quatro Qs, cara. Sabe o que é os quatro Qs? Não. O que de fato aconteceu? O que eu vou contar? O que meu corpo tá dizendo? E o que as pessoas estão achando? Mentir dá muito trabalho, cara. Claro que dá. Mentir dá muito trabalho. É um esforço absurdo, né? Eu já menti. Então, ele ficou aqui. Não, foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. E nas partes que foi... Ah, porque ele pegou no meu cabelo. Ah, ele foi, viu? Ele me deu uns tapinhas. Não, ele falou que deu uns tapas. Deu uns tapas. Ah, porque ele pegou no meu braço. E mudou. Eu falei, isso aconteceu. Isso aconteceu. Agora, quando era... Ah, eu não pedi pra parar. Porque não sei o quê. E bababá. Papai. É filhinho, papai. Só aqui. Eu falei, opa. E no caso dele, a mesma coisa. Quando ele ia falar do sexo em si, ele falava assim, não, eu transei com ele. Mas como foi? Ele diziava, ia pra assunto satélite, se afastava. E ele falava, foi consensual. Aí o cabrinho dizia, mas tudo foi consensual? Ele... Não, tudo foi consensual. Então, o que eu percebi na conclusão ali? Posso fazer uma análise minha e depois você faz a sua. Tá, mas antes disso... Ah, tá. Você vai falar a sua. É, eu quero... Você vai falar antes. Eu quero baseado no que eu aprendi já de você. Eu já quero analisar. Aí o... De novo. O MC, pronto. Aí o MC diz assim... MC? Ele... Milon. Milon. O MC Milon diz assim... Ele prometeu pra mim um hit e o meu lançamento. Ai, caralho. Esse aqui disse... Ele vivia atrás de mim pra eu lançar ele. Você fez igualzinho, eu vou... É. É. Eu quero alcançar. É. Eu não pelezava. Aí ele pega. E aí, depois desse quiprocó, o cara no outro dia já tá sambando com a irmã dele, lá com a irmã do Anderson. Sei. E 56 dias depois, ele entra com o pedido de estupro. Tá. Pra mim tá muito claro. Então, vou falar a minha análise. Tá. O Molejo, que é o... Como chama o cara do Molejo? É o Anderson. Anderson. Anderson? É. O Anderson, ele supostamente fala a verdade quando não... Quando comeu a pessoa lá, ele jantou a pessoa, ele teve relações, ele deu um Jumbers, né? Boa, boa. Boa. Gostou do Jumbers? Vamos usar o Jumbers agora. Você quer pizza, Rion? É. Tem mais pizza lá também. Não mesmo? Pega aqui, vai sobrar. Pega aqui, ó. Pega. Pega aqui, ó. Olha aqui, ó. É, então ele... O Rion não podia entrar aqui pro pessoal conhecer ele? Vem, vem cá. Vai desse lado, desse lado. Eu sempre falo assim, ó, o Rion, o Rion, e o pessoal não... Rion é gato. É gato mesmo? Pô, vem aqui. Olha lá. Olha lá o Rion. Cuidado aí no chão, ó. Dá pra ver o Rion já? Dá. Dá. Ó o Rion. Qual pizza você quer? Essa? Essa é a... Pega uma daquela ali, ó. A nordestina, essa daí que é apimentada, e essa é tradicional. Pera aí que eu vou pegar pra você aqui. Mas tem outras lá também, não tem? É. Olha lá. Come lá. Ah, é. Aproveita aí. E aí? E aí? Então ele fala a verdade. Ele fala a verdade quando... Que teve o Chambers. Quando foi consensual. É. Aliás, que eles transaram. Uhum. E ele mente quando fala que tudo foi consensual, porque ele deve ter tentado alguma coisa. A pessoa falou não. Achou que era joguinho. E foi pra cima, mesmo sabendo que a pessoa talvez não quisesse muito. No caso do MC lá, como chama MC? Milon. 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 Não foi estupro e ele sabe que não foi. Essa é a minha análise. Mas ele ficou desconfortável com algumas coisas que foram feitas lá e esperava alguma coisa em troca que não aconteceu. É isso aí. Porra! Eu vou trabalhar no seu canal lá também. Mas aí, esse caso é muito fácil, né? E outra? Ah, para. Você desvalorizando os valores. Você quer saber o que aconteceu? Comeu e não pagou. Sabe o que aconteceu? É o clássico. Você ouviu? É o clássico. Comeu e não pagou. É isso. Não cumpriu o combinado. E outra? Esse combinado. E outra? O que parece ali é o seguinte. Esse aqui, o Anderson, provavelmente ele fez um sexo selvagem. É! Tava na cara, não sei o que, vou te amarrar, chingou, porque ele falou que o cara... Foi varrendo, foi varrendo. Foi varrendo. Foi varrendo. Foi varrendo, jogou para cima, para baixo. Canguru perneta, pirocóptero. Me diga onde você vou, que eu vou batendo e tal. Tipo, como é o Christian Grey? Tipo o Christian Grey. É, uma coisa mais assim. Aí o outro achou que ele ia ser a novista rebelde, entendeu? Eu sou novista rebelde. E o outro, ah, novista rebelde, adressão. E aí, aconteceu isso que procurou a todo. Mas, cara, você vendo análise, você consegue entender. Então, eu transformo o complexo em simples. Você vê que só eu explicando você já... Já comecei a ter o panorama. Isso que eu gosto, né? Para que usar a complicação e tal? Não, cara. Eu que tenho que estudar, eu que tenho que ver, eu que tenho que quebrar a cabeça. Mas transformar isso em simples.